Oi! 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que você esteja muito, muito bem. Esse vídeo é para tirar todas as energias negativas que está te infligindo de fazer coisas, que está te deixando cansada, com ansiedade, com muita tristeza. Todas as suas energias negativas vão sair nesse momento. Mas antes disso, deixa o seu like para dar uma força aqui no meu trabalho. E será que a gente consegue 200 comentários? E pode comentar o que você quiser. Ative o sininho para você não perder os meus vídeos. Ok? Mas a gente precisa ir por partes, tá bom? Vou tirar todas as suas energias. Só que eu preciso, primeiro, identificá-la. Onde será que ela está? Em que lugares você mais está sentindo? Espera aí. Eu vou conseguir olhar muito bem com isso aqui. Vou conseguir identificar onde está melhor em você. Espera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Oh my God! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu ver aqui. Nossa! 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 Meu Deus! Aqui, olha. É aqui mesmo. Tá muito, né? Tá muito, né? Você tá muito carregada. Umas energias muito, mas muito carregadas. Nossa! Vou chover aqui. A gente vai ter que começar com as suas energias mais pesadas, tá bem? Todas elas. E eu vou tirar com essas duas brancelhas, que são exatamente para isso. Vou tirar energias pesadas. Aquelas energias que ninguém consegue ver, mas você sente muito. Vamos lá. Vamos lá. Calma! Legal. 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 Você pode fechar os olhos se você quiser. Tô removendo todas. Calma. Legal. 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 As energias são extremamente pesadas, elas tem a ver com os seus sentimentos, com quando você era criança, pera E essas energias, sem dúvidas, são as mais pesadas Ok, pronto Tá se sentindo um pouco mais leve, hein? Eu sei, vamos agora aqui Tchau 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 O que é isso? Tchau. E aí Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau! Vou cortar agora. 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 Perfeito. Agora. Se ainda faltar. Vou cortar agora. Vou cortar agora. Olha isso. Primeiramente. Vamos. Vamos tirar agora. Vamos. Vamos tirar a angústia. Vamos. 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 Você está. Você está sentindo. uma sensação. agora. Vamos. aqui. Vamos. 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 colocar ele. Vamos. 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 te mostrar agora. Vamos. 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 tá? Vamos. Alli. Vamos. Olha. Tudo bem. tudo. �s. Você está sentindo uma leveza no corpo. Isso. É. Muito bem. Tudo bem. muita vontade de dormir, você está sentindo muita, mas muita tranquilidade, seu corpo está pesando, está pesando muito e você não está conseguindo manter-se com os olhos abertos, você está com muito sono, você quer muito dormir, seus pensamentos se afastaram de você, eles não existem mais, seu cérebro está tranquilo nesse momento, relaxe, 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 relaxe mais, relaxe, 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 relaxe muito bom, né? que eu adoro e a partir desse momento eu vou fazer uma limpeza em você com incenso, tá? de limpeza e purificação olha aqui limpeza e purificação vou acender agora e a gente vai acender aqui e agora a gente vai esperar ele pegar muito bem vamos dar uma limpeza vamos fazer uma limpeza espiritual em você que toda energia ruim afaste de você que o universo te proteja te abençoe nada vez mais te ilumine te troque coisas boas que essa limpeza seja crucial para limpar todas as suas energias negativas que eu vou limpar bem aqui limpeza todas as energias são isso respire relaxe relaxe meu amor relaxe todas as energias negativas que elas desapareçam da sua vida respira fundo respire fundo respire fundo fundo respire sinta-se com o corpo liberto de todos os sentimentos ruins liberto de todas as energias ruins sinta-se apenas sentimentos bons dentro de você amor felicidade todas as alegrias do mundo apenas isso dentro de você que você esteja purificado neste momento com todas as coisas boas que existem de lento de lento eu espero que você tenha gostado muito deste vídeo ele vai reproduzir novamente para você que ainda não conseguiu dormir taken um pulque para você irmão para você até E eu desejo pra você um ótimo sono. Durma bem. Durma bem. Durma bem. Oi. 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que você esteja muito, muito bem. Esse vídeo é para tirar todas as energias negativas que estão te infligindo de fazer coisas, que estão te deixando cansada, com ansiedade, com muita tristeza. Todas as suas energias negativas vão sair nesse momento. Mas antes disso, deixa o seu like para dar uma força aqui no meu trabalho. E será que a gente consegue 200 comentários? Hein? Pode comentar o que você quiser. Ative o sininho para você não perder os meus vídeos. Ok? Mas a gente precisa ir por partes, tá bom? Vou tirar todas as suas energias. Só que eu preciso primeiro identificá-la. Onde será que ela está? Em que lugares você mais está sentindo? Pera aí. Eu vou conseguir olhar muito bem com isso aqui. Vou conseguir identificar onde que está melhor em você. Pera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Oh my God. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Nossa, 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 nossa. Meu Deus, aqui, olha. É aqui mesmo. Tá muito, né? Você tá muito carregada. Umas energias muito, mas muito carregadas. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que começar com as suas energias mais pesadas, tá bem? Todas elas. E eu vou tirar com essas duas brancelhas, que são exatamente para isso. Tirar energias pesadas. Aquelas energias que ninguém consegue ver, mas você se sente muito. Vamos lá. Vamos lá. Você pode fechar os olhos se você quiser Estou removendo todas Calma Essas energias são extremamente pesadas Elas têm a ver com seus sentimentos Com quando você era criança Espera E essas energias sem dúvidas são as mais pesadas Pronto Está sentindo um pouco mais leve Eu sei Vamos agora aqui Eu vou te dar um pouco mais pesado Eu vou te dar um pouco mais pesado O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou cortar agora. Tchau. 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 Agora é tudo de uma ansiedade, de toda a tristeza, toda a falta de energia, o envelhecimento, todos os pensamentos negativos, toda a falta de alegria, toda a falta de dinheiro, toda a falta de água, a despoio, como é que é que é o fioquimado, O que é isso? Perfeito Agora Se ainda faltam energias pra gente poder tirar Espera aí Espera aí Esse aqui é o seu cérebro, olha só Ele ainda tem algumas energias ruins E também alguns sentimentos ruins dentro dele Vamos estar tirando essas energias E transformar somente em coisas boas Olha isso Primeiramente Vamos tirar esse daqui Tô tirando todo o medo que você sente E vou jogar ele fora agora Muito bem Olha só Temos aqui a angústia Vamos tirar a angústia dos seus pensamentos Muito bom Vamos tirar agora a ansiedade Olha que ansiedade Vamos estar tirando ela dos seus pensamentos Vamos tirar agora A tristeza Olha isso A tristeza Finalmente Tá saindo do seu cérebro agora Olha Olha como ele tá limpinho Olha como seu cérebro tá limpo Olha Você tá sentindo uma sensação agora De limpeza De sensação de paz De tranquilidade Nesse momento Seu cérebro tá outro Muito novinho agora Vou colocar ele de volta Muito bem Olha só O que eu vou te mostrar agora Isso daqui É onde você vai conseguir olhar Com muita paz E muita tranquilidade Olha bem Tá bom? Olha bem pra cá Olha que sensação de paz E de tranquilidade O que você está vendo O que você está vendo São várias lariças Olha isso Olha isso Olha isso Muito bem Você tá sentindo uma leveza no corpo Você tá sentindo tranquilidade Tranquilidade Você tá sentindo um sono muito profundo Muita vontade de dormir Você tá sentindo Muita Mas muita tranquilidade Seu corpo tá pesando Tá pesando muito E você não tá conseguindo E você não tá conseguindo Manter-se com os olhos abertos Você está com muito sono Você está com muito sono Você quer muito dormir Seus pensamentos Se afastaram de você Eles não existem mais Mas Seu cérebro Está tranquilo nesse momento Relaxa 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 Muito bom, né? Que eu adoro E a partir desse momento eu vou fazer uma limpeza em você com o incenso, tá? Limpeza e purificação Olha aqui, limpeza e purificação Vou acender agora E a gente vai acender aqui E agora a gente vai esperar ele pegar Muito bem Vamos dar bolinho Vamos fazer uma limpeza espiritual em você Que toda energia ruim afaste de você Que o universo te proteja Te abençoe cada vez mais Te ilumine Te trocar coisas boas Que essa limpeza seja crucial Para limpar todas as suas energias negativas Que o problema tem aqui Limpe todas as energias são isso Respire Relaxe 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 Meu amor Relaxe Todas as energias negativas Que elas desapareçam da sua vida Respira fundo 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 Sinta-se com o corpo liberto de todos os sentimentos ruins Sinta-se com o corpo liberto de todos os sentimentos ruins Sinta-se com o corpo liberto de todos os sentimentos bons dentro de você Amor, felicidade Todas as alegrias do mundo Sinta-se com o corpo liberto de todos os sentimentos bons dentro de você Que você esteja purificado neste momento Com todas as coisas boas que existem Eu espero que você tenha gostado muito deste vídeo Ele vai reproduzir novamente Para você que ainda não conseguiu dormir Aplicação 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 Aplicação